Agora as 21 minutos, surto de covid na penitenciária Pio Canedo em Pará de Minas. Os casos foram registrados na ala feminina. Os detalhes aqui na reportagem do Vitor Corrêa, vai. O surto foi identificado depois que uma detenta precisou ser internada em um hospital da cidade. Realmente identificamos um surto na unidade prisional Pio Canedo em Pará de Minas. A unidade tem mais de 700 detentos e nessa unidade foi detectado um surto na ala feminina, que tem aproximadamente 70 detentas. Entre elas, 51 foram testadas e delas 20 testaram positivo para a covid-19. Elas estão em quarentena dentro da própria unidade e recebem atendimento de equipes de saúde do município. Segundo o secretário de saúde, o contágio das presidiárias partiu de uma agente da unidade que estava infectada. Foi uma funcionária que teve acesso a essa presa de bom comportamento, que presta serviços internos e acabou sendo contaminada por uma agente externo que levou o vírus para aquela unidade. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, algumas detentas estão assintomáticas e outras com sintomas leves da doença. As celas onde elas estão foram isoladas e passam por desinfecção frequentemente. Desde o início da pandemia, quase 5 mil pessoas testaram positivo para a covid-19 em Pará de Minas. Bom, a Secretaria de Estado de Saúde informou que outras ações para prevenir e controlar a disseminação do coronavírus nas unidades prisionais de Minas estão sendo tomadas. São medidas como centros de triagem, onde os detentos passam um período em quarentena antes de entrarem em contato com outras pessoas. Controle de visitas, mudança na escala de funcionários, limpeza e desinfecção e outras adaptações. Com relação à vacinação na penitenciária de Pará de Minas, na Pio Canedo, A Secretaria afirma aqui que até o momento 73 policiais penais foram imunizados. Eles não informam aqui o total de servidores que trabalham na unidade, mas certamente existem outras pessoas a serem vacinadas por lá, porque a gente sabe que tem neste momento o grupo prioritário, que é o grupo prioritário, as forças de segurança já estão sendo imunizadas. E a Secretaria de Sistema Prisional reforça ainda que o caso desse surto de Covid na penitenciária Pio Canedo está acontecendo, aconteceu somente na ala feminina. Então todas as medidas estão sendo tomadas na ala masculina, nenhum caso registrado, nenhum surto acontecendo por lá. Mas é isso, as medidas precisam ser tomadas também. 7 horas 24 minutos.